E olha só aonde tá o caminhoneiro hoje, hein, gente? Olha só. Quem sabe me dizer que lugar que é esse aqui? A praia, os coqueiros... Será que eu tô em algum lugar do Brasil? Ai, 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 hein? Bom, gente, hoje eu tô aqui em Tokonami, Narinco Beach. Uma das praias famosas aqui da região de Aite. Pra quem mora aqui e até mesmo pra quem mora nas províncias ao redor. Não vou carregar hoje, já descarreguei o caminhão. Pensei comigo, vou lá matar a saudade. Porque antigamente eu frequentava aqui também, quando eu morava na região de Aite. E como vocês podem ver, aqui também pode, pode fazer churrasco. A pessoa aluga um quadrado aí, né? Traz a sua barraquinha, suas coisas. E pode passar o dia com a família, com os amigos, comemorar, tomar uma gelada. Esse lugar bonito, que é Arinco Beach, aqui de Tokonami. Lá no fundo, como vocês podem ver, é o aeroporto internacional de Tjubu, em Nagoya. Pra quem vem do Brasil, pra quem vem de outros países, né? As pessoas descem ali naquele aeroporto, na região de Aite. E hoje é segunda-feira, tá movimentado. As pessoas tão na praia, é feriado aqui no Japão. Então muitas empresas não trabalham e outras também trabalham, né? Muitas pessoas tão de folga e algumas também tão trabalhando. Mas o caminhoneiro não tá trabalhando e não quer mais trabalhar. Agora eu quero ficar na praia. Olha só que vida, gente. Que loucura. Ah, quem me dera, hein? Vai ter que carregar muito caminhãozinhos, carregar caminhãozinhos pra cima e pra baixo. Pra um dia poder desfrutar, ficar o dia inteiro assando carne, tomando uma gelada. Ah, quem me dera, né? Mas é um dos lugares muito bonitos aqui de Aite. Pra quem não conhece, pra quem tá no Japão e às vezes quer tirar uma férias aí com a família, passear. Vem pra Tokunami, Rinko Beach. É uma das melhores praias aqui de Aite. Traz a família, traz a família, traz a namorada. É, traz a sogra, traz todo mundo. Mas venha pra cá passear. Tem uma estrutura legal aqui, certo? Tem chuveiro pra você tomar banho. Você pode fazer muita coisa aqui. Passar o dia, tirar o estresse. Porque a vida não é só trabalho. A gente tem que ter os momentos também, né? A gente tem que ter os momentos pra poder descansar. Momento com a família. Pra quem tem família, o caminhoneiro é sozinho. Caminhoneiro só tem um caminhão. É, tô casado com o caminhãozinho. Caminhãozinho todo dia me tira o couro. Carregando e descarregando pra cima e pra baixo. Andando nessas estradas do Japão. Olha só o estacionamento aqui tá um pouco lotado. Mas tem vaga. Hoje é segunda-feira, dia 18. Juro. Logo lá na frente tem o cóstico também, né? Pra quem tem um cartãozinho. Caminhoneiro não tem. Caminhoneiro é pobre. Não tem cartão pra poder entrar. Então a gente usa o estacionamento pra poder vir aqui e fazer esse vídeo pra vocês. Olha só, gente. Que maravilha. As praias do Japão. Essa aqui tá limpinha, né? Lugar limpo, lugar bem ajeitadinho. A noite aqui deve ser uma loucura também. Nunca vim à noite, mas não sei como é que funciona a noite aqui. Mas eu acredito que sempre tem movimento, né? Tá aí, gente. Mais um vídeo do caminhoneiro solitário no Japão, em algum lugar desse país. Não sei como é que funciona a noite aqui. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.